E aí galerinha, Restecozinho Solteiro, mais um videozinho pra vocês, vou mostrar agora a praia de Toca do Bahia Cup Praia Top, chique demais, sabe uma praiazinha deserta, mas vou falar pra vocês, deserta não, porque tem Tem né, bastante, umas posadinhas, mas tem muita gente, é um lugar bem, bem gostoso mesmo Faz coisa bem em conta, bem baratinho, e vamos acompanhando aí, beleza? Vamos nessa Aí galera, hoje vou visitar Toca do Bahia Cup, um lugar que eu já conheço Mas ó, pra você chegar lá, você tem que fazer essa travessia aqui por dentro do mangue Olha, aqui tudo é mangue, e ali tem uma travessia ali que os pessoal tão saindo Ali, né, um transportezinho, mostrar, olha que maravilha, não jogue lixo Olha que bacana, cara Se olhar aqui, vai ter alguns caranguejinhos aqui Vai ter alguns caranguejinhos Vai ter essa aqui, não jogue lixo Show de bola, velho Esse aqui é um paraíso Olha que maravilha Ali é o transporte Quem não conhece o mangue Olha, é uma lama bem densa Olha que bacana É uma floresta, na verdade Dentro da água que vira mangue Show de bola, né Bom dia Bom dia Bom dia Olha a galera toda passante Pessoal muito educado E aqui é a nossa barra Bom dia, irmão Beleza? Olha, aqui é o nosso comandante O comandante que vai fazer a travessia Que lugar maravilhoso E aí ... ... ... Olha que lugar magnífico cara, top demais né, agora vai a balsa de novo Fazer a travessia, fica o dia todo Olha que lugar lindo Aqui tem os pescadores, os barquinhos de pesca, as redes E aqui tem umas pousadas, show de bola Eu recomendo, quem vem aqui em Ilhéus, vem aqui em Una Município vizinho de Ilhéus Que tem essa praia maravilhosa, primeira praia no município de Una Show de bola, top demais Lugar agradável, especial hospitaleiro Bem baratinho aqui as coisas, chique demais Olha que lugar maravilhoso gente E eu recomendo Você passa aqui e parece que tá no fundo da sua casa, sabe? Coisa bacana, coisa simples, mas top demais Viemos pelo escorredorzinho aqui Vai ter uma galerinha ali saindo Banheiro feminino e masculino Ela e ele E vamos que vamos Bom dia, bom dia Uma galerinha aqui já O somzinho rolando Agora olha que maravilha Olha esse paraíso, meu irmão Top demais, né? Olha Nossa senhora Top demais, gente Vocês falam pra ver legal aí, mas Esse aqui é a top do Bairacu É um lugar que se eu vim em Ilhéus e não vim aqui Pra mim eu não vim em Ilhéus, viu? Provavelmente eu vou ficar hospedado hoje aqui Olha que maravilha Top demais Bom, galera Aqui é a top do Bairacu Olha que maravilha que é aqui, ó Aí tem uns kitnetsinho Olha que show de bola Os kitnetsinho Tudo organizado Café da manhã, ó Café da manhã A diária sai A 120 Isso porque é alta temporada, né? Mas eu acho que vim fora da temporada Cai pra 80 Com direito a café da manhã Mas os apartamentos vêm tudo bonitinho Tudo Olha que show Chique pra caramba Top Do lado aqui, olha essa visão que tem aqui Show de bola Isso aqui é Ilhéus, patrão Isso aqui é Ilhéus É isso aqui é Ilhéus É isso aqui, ó É isso aqui, ó É isso aqui, ó É isso aqui, ó Obrigado.